Você acorda numa manhã e a suave luz do sol entra pela fresta da sua janela, te despertando. Você levanta, faz um chá e come o café da manhã e sai pra fazer a sua coisa favorita, ver o nascer do segundo sol do seu planeta. Essa cena parece saída direto do mundo da ficção científica, mas essa seria apenas mais uma manhã de Luke Skywalker em Tatooine, por exemplo. Agora, e na vida real? Um planeta com dois sóis? Que loucura! Mas será que essa ideia é realmente assim tão louca? Olhando para o que nós sabemos do universo, quem parece que é realmente estranho nessa história são os humanos e o seu sistema planetário com apenas uma única estrela. 85% dos sistemas estelares do nosso universo tem mais que uma estrela, mais que um sol. E nossas estimativas indicam que pelo menos metade desses sistemas estelares de múltiplas estrelas tem planetas. Talvez a maior parte dos planetas tenham mais de um sol. E um planeta como a Terra orbitando uma única estrela é, na verdade, o que seria o planeta estranho dessa história. Por isso hoje vamos conectar o sonho de ter dois sóis da ficção científica com a realidade do nosso universo. Como seria ver um pôr do sol duplo com duas estrelas envolvidas? E melhor ainda, vamos ver se existe hoje, nesse momento, algum planeta pelo universo que tenha duas estrelas e que também abrigue vida. Uma vida capaz de assistir um pôr do sol de dois sóis. Isso já não é uma novidade. Há muito tempo nós sabemos que a maior parte das estrelas existem em sistemas com mais de uma estrela. Mas de qualquer forma, aqui fica a pergunta. Será que sistemas estelários com duas ou mais estrelas permitem a formação de planetas? Essa era uma pergunta virtualmente impossível de responder até a era dos computadores e técnicas de astronomia modernas. O principal avanço do lado da astronomia veio a partir de 2009, quando o telescópio espacial Kepler começou a busca por exoplanetas. Planetas fora do nosso sistema solar, orbitando outras estrelas. O telescópio Kepler produz muita informação sobre o espaço. Na verdade, é tanta informação que as nossas pobres mentes humanas não são capazes de processar tudo isso. Por isso, muitas vezes, para descobrir novos planetas, os cientistas acabam recebendo uma certa ajudinha da inteligência artificial. Inclusive, não só cientistas, mas muitas profissões hoje têm bastante a ganhar com o uso de inteligência artificial. E um bom lugar para você começar ou expandir os seus conhecimentos e prática de uso de inteligência artificial é na Adapta, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Adapta. A Adapta é uma empresa pioneira que te ajuda a navegar pelo mundo do GPT e outras inteligências artificiais. E para isso, ela te oferece cursos e ferramentas únicas. Ela tem um curso, inclusive, com o Magno Maciel, o único brasileiro no time da OpenAI, a empresa criadora do ChatGPT. Na Adapta você encontra cursos específicos para aprimorar habilidades em áreas como escrita criativa, gestão e marketing. Tudo utilizando inteligência artificial. E olha que loucura. Uma das ferramentas dela é o Adapta GPT-4. Que nada mais é do que uma versão do GPT-4, só que com funções e funcionalidades extras. E digo mais, através desse vídeo você pode ter ela de graça pra você. Sim, eles vão pagar o GPT-4 pra você. Doideira isso, né? E só pra você ter uma ideia, a assinatura do GPT-4 na OpenAI, a criadora do ChatGPT, custa 240 dólares por ano. Ou seja, mais ou menos ali mil e duzentos reais anualmente. Porém, com a Adapta você tem acesso à mesma inteligência, só que de graça. O Adapta GPT-4 e os cursos estão incluídos na assinatura do plano Adapta Gold. É, pois é, eu sei. Parece que eles estão fazendo uma loucura mesmo. E, bom, talvez eles estejam mesmo. Então, possivelmente, eles não vão conseguir manter esse tipo de oferta tão boa por muito tempo. Então, isso só vai ficar somente pros próximos assinantes. Não perca essa chance. Se você não quiser perder essa oportunidade, clica aqui no meu primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado, pra não ficar de fora dessa revolução tecnológica que estamos apenas começando a viver. E sabe o que foi uma revolução também? Isso mesmo, o telescópio Kepler. E, bom, ele não só encontrou mais de 3 mil exoplanetas, como também encontrou vários exoplanetas orbitando mais de uma estrela. Doideira isso. Esse, inclusive, é o caso do sistema solar mais próximo do nosso Sol, o sistema Alpha Centauri, a pouco mais de 4,2 anos-luz de distância de nós. Alpha Centauri não tem apenas uma ou duas estrelas, mas três estrelas. E, além disso, temos dois planetas confirmados e mais dois candidatos a planetas, incluindo um possível planeta rochoso de um tamanho até bem similar com a Terra, que teria, talvez, temperaturas adequadas à água líquida. Olha só. Ou seja, se um dia os humanos colonizarem as estrelas, um dos nossos primeiros candidatos a ser o nosso lar é justamente um discreto planeta com três sóis, chamado de Próxima Centauri B. E a razão pela qual a imensa maior parte dos sistemas solares tem duas ou mais estrelas é simples. Estrelas se formam em berçários estelares compactos, com muitas estrelas em formação ao mesmo tempo, e, por isso, podem acabar permanecendo juntas. O local de formação de estrelas são, simplesmente, acúmulos de poeira interestelar, chamados de nebulosas. Nas nebulosas, a poeira tende a se juntar devido à força da gravidade, formando protoestrelas compostas principalmente de hidrogênio. E, eventualmente, a protoestrela acumula tanta matéria que a gravidade comprime o hidrogênio o suficiente para iniciar um processo de fusão nuclear de hidrogênio em hélio. A fusão nuclear impede o colapso gravitacional completo e produz muita luz. Ou seja, uma estrelinha acabou de nascer. Que fofo. E também é mais provável que essa nova estrela se forme próxima de outra estrela da mesma nebulosa, resultando num sistema de duas estrelas. Ou seja, um sistema binário. Então, por isso, nessa história, o Sol é o caso menos comum. Uma estrela solitária sem uma irmã para ajudar a aquecer o grande vazio gelado ao seu redor no espaço. Inclusive, é curioso pensar que esse quase que não foi o caso daqui do nosso Sol. Se Júpiter, por exemplo, fosse 80 vezes mais massivo, Júpiter seria uma estrela também. E o Sol teria sim uma companheira. E tudo bem que 80 vezes parece muita coisa pra nós humanos. Mas 80 massas de Júpiter não são tanta coisa assim. São apenas 0,8% da massa total do Sol. Então, isso quer dizer que se 0,8% da matéria que se acumulou ao redor do Sol tivesse se acumulado em Júpiter, ele seria uma estrela. E o Sol ainda seria basicamente como ele é hoje. Por muito pouco, nós não conseguimos ter um pôr do Sol duplo. Puxa vida. É, pois é, não foi isso que aconteceu. Nem todo o material da nebulosa se acumula nas estrelas. Uma pequena porção, mas ainda assim insignificante, continua orbitando as estrelas após a sua formação. E é justamente esse material que pode formar planetas, no chamado disco protoplanetário. Até os resultados do telescópio Kepler não estavam claros se a formação de planetas era comum em sistema com duas ou mais estrelas. Quando só tem uma estrela em jogo, todo o disco protoplanetário gira ao redor de uma única estrela. A velocidade entre os diferentes grãos de poeira do disco protoplanetário é relativamente baixa. Então, eles podem se acumular em estruturas maiores, como protoplanetas e, eventualmente, planetas em si. E assim, é bom pensar que também duas estrelas significa dois objetos bem pesados disputando o controle da poeira do disco protoplanetário através da sua influência gravitacional. Isso significa que o disco protoplanetário não gira de forma tão coesa. Ele ainda tende a se acumular ao redor da maior estrela, mas a gravidade da estrela companheira adiciona energia e acelera o disco. Esse é um cenário bem mais caótico e instável do que o caso de uma única estrela. Inclusive, as primeiras simulações desse cenário, dos anos 90, indicavam que a formação de planetas em sistemas com duas estrelas era bem raro. Foi preciso simulações mais modernas que incluíam efeitos da gravidade do disco sobre o próprio disco, além do atrito entre as partículas do disco. Até que, enfim, chegaram em uma conclusão que concorda com as observações do telescópio Kepler. E, bom, essa conclusão é de que, sim, a formação de planetas deve acontecer em sistemas com duas estrelas. Especialmente por conta de efeitos internos ao disco protoplanetário que reduzem os efeitos de aceleração da segunda estrela. E, bom, já que planetas não são tão raros assim em sistemas binários, vamos pensar agora em algumas formas diferentes de um sistema com duas estrelas e um planeta se formarem e se organizarem. Sabendo que um sistema com duas estrelas é um sistema binário, eu quero que você conheça agora dois sistemas binários. Os sistemas binários próximos e os sistemas binários distantes. Em um planeta binário distante, as duas estrelas orbitam o centro de massa em comum que elas têm e acabam que não interagindo muito. E é isso. Já um sistema binário próximo é um no qual as estrelas estão tão perto que elas conseguem trocar material uma com a outra. Isso em geral acontece quando a maior estrela do sistema, chamada de estrela principal, tem parte da sua matéria roubada pela sua estrela companheira. Um planeta em um sistema binário é chamado de planeta circunbinário e existem dois tipos de órbitas possíveis para um planeta circunbinário. Na órbita do tipo S, o planeta orbita apenas uma das estrelas do sistema. E na órbita tipo P, o planeta orbita o centro de massa das duas estrelas. Diferentes combinações de órbitas tipo S e P com estrelas binárias próximas ou distantes geram sistemas estelares bem diferentes. Vamos então ver agora como são eles. Vamos começar com o caso mais parecido com o nosso sistema solar. O caso de um planeta que orbita o centro de massa de duas estrelas e com a órbita do tipo P. A razão que esse cenário é o mais parecido com o nosso sistema solar é que do ponto de vista do planeta, ou ele está vendo dois sóis, lá no seu céu alienígena, ou ele provavelmente não está vendo nenhum. As duas estrelas que o planeta orbita estão sempre para o mesmo lado dele. Então, os ciclos de dia e noite não seriam assim tão diferentes do nosso. E se as duas estrelas estivessem próximas, elas provavelmente serão como se fossem uma espécie de única grande bola de luz, quase como se fosse uma única estrela no céu desse planeta. Apesar do dia a dia de um planeta desses não ser tão diferente do nosso, ainda assim é interessante pensar uma coisa. Imagine um planeta do tipo P orbitando estrelas próximas que tenha vida inteligente. E aí, um dia, essa vida inteligente acaba inventando a astronomia. E esses astrônomos alienígenas vão acabar se divertindo muito. Imagina eles descobrindo que aquela bola de luz, na verdade, são dois sóis. A galera ia ficar maluca. Mas, além disso, como tem duas estrelas emitindo luz, o dia do planeta pode ter variações estranhas de luminosidade. Por exemplo, quando um sol ficar atrás do outro, o sol da frente vai fazer uma sombra na outra estrela. A luz total sobre o planeta, então, vai diminuir. Basicamente, uma eclipse solar com outro sol. E mesmo assim, ainda vai estar claro. Vai ser dia por conta que ainda tem uma estrela brilhando diretamente no planeta. É estranho pensar isso. Então, do ponto de vista do planeta, por alguns minutos, durante alguns dias do ano, o sol diminui seu brilho pela metade. O que seria um mistério astronômico muito curioso até esses astrônomos alienígenas descobrirem que, na verdade, eles orbitam dois sóis. Além disso, imagina só quando eles descobrirem, com telescópios mais modernos, que será possível observar a estrela menor roubando a matéria da estrela maior. Provavelmente, geraria fotos incríveis. Imagina só como essa galera ia ficar quando tirassem a primeira foto disso. Seria foda. Agora tem um detalhe. Que essas trocas de massa talvez gerasse ventos solares e ejeções de plasma que são bem perigosas pra vida no planeta. Mas, assim, meio que ok isso aí. Porque isso faz parte da vida do nosso universo. E um planeta pode ficar até de boas, assim, num sistema binário. Inclusive, o planeta mais velho conhecido é desse tipo. O PSRB1620-26B. Eu amo o nome de planetas. Esse é conhecido como o planeta Matusalém. Ele orbita duas estrelas que já consumiram todo o seu combustível nuclear e agora são apenas restos estelares. Baseado na evolução dessas estrelas, o planeta tem 12 bilhões de anos de idade. E o universo, lembrando, tem apenas 14 bilhões de anos. Pra comparação. Ou seja, planetas não só se formam ao redor de sistemas binários, como eles podem continuar lá por bilhões de anos sem grandes problemas. Tá, beleza. Esses são os planetas do tipo P. Mas eles são muito parecidos com o caso da gente daqui da Terra. A gente deveria agora então ver algo mais exótico, pra dar uma apimentada nas coisas. Vamos ver outro tipo de planeta com dois sóis. Os planetas tipo S. Que orbitam não as duas estrelas, mas apenas uma delas no seu sistema binário. Olha isso. No caso de estrelas binárias próximas, capazes de trocar matéria, um planeta tipo S seria um inferno, basicamente. Ele teria que estar tão perto de uma das estrelas que ele acabaria recebendo quantidades absurdas de radiação, tanto da estrela que ele orbita, quanto da sua estrela companheira. Noites num planeta desses seriam raras e bem curtas. As duas estrelas em conjunto iluminariam um planeta quase inteiro por quase o tempo inteiro. Ao invés de ter um ciclo normal de dia e noite, de claro e escuro, seria como viver basicamente um ciclo de claro e ainda mais claro. E às vezes escuro. Seria estranho. Além disso, o planeta poderia ser afetado pela troca de matéria da estrela principal com a sua estrela secundária, o que significaria cruzar uma chuva de plasma de altíssima temperatura. Seria desagradável. Talvez um guarda-chuva não fosse o suficiente. É, pois é. E se isso já não fosse desagradável o suficiente, esse cenário é bastante instável. Existem grandes chances de que, cedo ou tarde, um planeta desses acabe sendo derrubado da sua órbita e assim devorado por uma das estrelas. O que também não é legal. Planetas do tipo S teriam uma vida bem mais fácil em um sistema de estrelas distantes entre si. E aqui existem algumas possibilidades interessantes. Uma delas é que o sistema seja dominado por uma estrela principal enorme, bem maior do que a sua estrela companheira. Inclusive, esse poderia ser o caso do nosso sistema, caso Júpiter fosse uma estrela pequena orbitando o nosso Sol. Nesse caso, o sistema solar ainda poderia ser basicamente como é hoje. A diferença é que Júpiter provavelmente brilharia quase tanto, ou talvez até mais do que a nossa lua no céu noturno. Seria então possível observar o brilho da estrela Júpiter durante os dias de Sol. Agora, claro que o nosso Sol seria a estrela dominante do sistema e a Terra seria um planeta tipo S em torno do Sol. E as luas de Júpiter seriam outros planetas tipo S que orbitam a estrela Júpiter, ao invés de orbitar o Sol. E esses mundos poderiam ser bem diferentes se recebessem luz direta de uma estrela. Um pôr o Sol duplo em um sistema binário com uma estrela dominante seria uma experiência até interessante. O dia seria dominado pela luz do Sol, a estrela principal. E no fim do dia, quando o Sol alcançar o horizonte, sua luz, atravessando a atmosfera, criaria um padrão de cores avermelhadas típicas do nosso pôr do Sol. Mas, nesse caso, o Sol não estaria sozinho. Um pequeno ponto de luz pálido, ofuscado pelo Sol, acompanharia ele pelo céu. Essa é a estrela Júpiter, com o seu brilho humilde em comparação com o gigantesco Sol. E conforme o Sol vai descendo além do horizonte, o fim do dia é tomado por um céu escuro. Porém, não tão escuro assim. A luz da estrela Júpiter torna a noite bem mais clara do que ela normalmente é. Não o suficiente para parecer um dia, mas o suficiente para também não parecer uma noite. Como se fosse uma luminosidade de um fim de tardinha, talvez. Enquanto a segunda estrela estiver ainda acima do horizonte, parece que, então, uma penumbra do pôr do Sol continua e vai atrasando a chegada da noite. O começo da noite, então, é adiado pela luz de Júpiter. Até que, finalmente, a estrela também some no horizonte. E a noite, enfim, chega. Um segundo pôr do Sol. O que, tudo bem, é um mini pôr do Sol. Mas, ainda assim, deve ser muito bonito de ver. É, isso seria muito bonito. Mas, ainda assim, não seria o único cenário possível para planetas do tipo S. É possível que um planeta possa orbitar uma estrela que tem uma outra estrela companheira de massa parecida. Esse é o cenário de dois sóis, de fato. As duas estrelas teriam brilhos comparáveis no céu do planeta. Um planeta como esse teria um dia bem diferente do que temos aqui na Terra. Com duas estrelas de brilho intenso e relativamente parecido, existiriam quatro períodos bem distintos no dia do planeta. Para começo de tudo, haveria o dia da estrela principal, no qual a estrela mais brilhante está sozinha no céu. Teria também o dia da estrela companheira, no qual a estrela menos brilhante está sozinha no céu. E também teria o dia duplo, no qual as duas estrelas estão brilhando ao mesmo tempo no céu. E, é claro, também seria possível ter uma eventual noite escura, sem nenhuma estrela no céu. Então, diferentes partes do planeta poderiam estar em diferentes estágios dessas quatro possibilidades durante o seu dia. Além disso, com três tipos de dias possíveis, o planeta sofreria variações bem mais intensas de temperatura do que a Terra. O que criaria um desafio evolutivo bem diferente do que os animais do nosso planeta estão acostumados. Imagine só o desafio que seria se adaptar a um mundo tão inconstante quanto esse. Círculos de dia e noite são extremamente importantes para os animais aqui na Terra. Muitos desses animais acabaram se especializando em atuar em apenas um desses períodos e descansar no outro. Mas isso não seria tão fácil nesse planeta hipotético. As coisas seriam mais complicadas. Animais vivendo sobre um planeta com quatro períodos diferentes, distribuídos de forma bem mais caótica durante o ano do que nós conhecemos as nossas quatro estações, precisariam funcionar numa lógica igualmente caótica e diferente. Esse seria um planeta verdadeiramente alienígena para nós humanos. Talvez esse lugar seja o berço até de seres que jamais podemos imaginar com adaptações, estilos de vida e comportamentos que são completamente desconhecidos pela humanidade. A evolução ali teria de ser bem criativa. E para recompensar esse desafio evolutivo, um planeta desse teria um evento raro, mas extraordinário. Um verdadeiro pôr do sol duplo. Um momento no qual duas estrelas alcançariam o horizonte quase ao mesmo tempo. E isso, bom, deveria ser lindo de ver. Isso criaria um verdadeiro show à parte, com cada sol criando uma onda de cores quentes conforme desce no horizonte. A luz de cada estrela atravessaria a atmosfera e ganharia tons associados com a luz da estrela e as propriedades da atmosfera. Ondas de cores quentes poderiam lavar o céu entre as nuvens, não diferente de um pôr do sol aqui na nossa Terra. E cada sol brilhando de forma única vai acabar produzindo tons ligeiramente diferentes de cores durante o pôr do sol. O céu noturno então seria tomado por inúmeros tons de laranja, vermelho e azul, em um padrão de cores que talvez estivesse mais próximo de uma aurora boreal do que um pôr do sol como nós conhecemos. E esse espetáculo celeste, onde duas estrelas dançam em harmonia no horizonte de um planeta distante, não é apenas uma cena de tirar o fôlego. É um lembrete da incrível diversidade cósmica e das possibilidades inexploradas que jazem além do nosso alcance. Imagine-se de pé em um mundo alienígena, onde o céu se banha em tons lourados e escarlates, duplicando a beleza em um simples entardecer. Nesse momento, quando as duas estrelas se preparam para se despedir do dia, o céu se transforma em uma tela viva, pintada a pinceladas de luz que se entrelaçam em um balé de cores. O pôr do sol duplo então nos inspiraria a olhar para o céu com curiosidade e admiração, lembrando-nos de que somos parte de algo muito maior e mais estranho do que podemos imaginar. Em cada pôr do sol observado na Terra, há um eco de incontáveis entardeceres que ocorrem em mundos distantes, sob a luz de estrelas gêmeas. À medida que a noite cai sobre o planeta alienígena, trazendo consigo o manto estrelado do cosmos, somos lembrados da nossa própria busca por conhecimento e compreensão. O pôr do sol duplo não é apenas uma maravilha visual, é um chamado para a aventura, um convite para sonhar com as infinitas possibilidades que nos aguardam nos confins do universo. O pôr do sol duplo é um espetáculo e isso é inegável. Ele transcende a mera observação, tocando em algo profundo dentro de nós, um anseio por explorar e compreender os mistérios que se desdobram acima das nossas cabeças. Afinal, que tipo de espetáculos escondidos devem estar acontecendo em algum lugar do universo agora mesmo, enquanto você escuta isso. Bom, são muitas possibilidades e nós não sabemos delas, possivelmente nós nem vamos saber de todas elas, nunca. Nem mesmo em um futuro distante, nós nunca saberemos de tudo. Mas ainda assim, uma coisa é certa, sempre estaremos sendo tocados pela luz das estrelas, sejam elas solitárias ou pra sempre marcadas, com uma companhia gerando um espetáculo único, que talvez seja o mais bonito pôr do sol de todo o cosmos. E o sol daqui do nosso sistema solar também é bem interessante. Agora, se você quer saber toda a história por trás dele, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E tchau!